Tem três processos 48.500, 5.4.9.2012.31 e processos 48.500, 9.28.2012.21. Resultado da audiência pública número 42, instituído com vistas a colher subsídios e informações para o aprimoramento da proposta referente à terceira revisão tarifária periódica da SEB, distribuição S.A., a vigorar a partir de 26 de agosto de 2012, bem como para o estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC para o período de 2013 a 2016. O diretor relator, doutor André Pitoni, informa que há pedido de sustentação oral. Senhores diretores, o contrato de concessão 66.999, que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da SEB Distribuição, define 26 de agosto de 2012 para a realização da terceira revisão tarifária periódica da concessionária. Por meio do ofício número 36, de 16 de fevereiro de 2012, da SRE, foram solicitados informações iniciais para subsidiar o cálculo de revisão tarifária da SEB, encaminhados pela Carta 152, de 12 de abril de 2011. Em 1º de maio de 2012, a proposta preliminar da revisão tarifária foi encaminhada à SEB e ao seu Conselho de Consumidores. Em 8 de maio de 2012 e em 18 de junho de 2012, respectivamente, a SEB e o seu Conselho de Consumidores trouxeram suas contribuições à proposta, que foram avaliadas pela SRE e, quando pertinentes, incorporadas à nota técnica 129, de 16 de maio de 2012, que detalhou a proposta de revisão tarifária da concessionária, que seria submetida à audiência pública. Em 5 de junho de 2012, a diretoria da ANEL decidiu abrir a audiência pública, foi a audiência pública número 42 de 2012, com o objetivo de discutir com a sociedade a proposta de revisão tarifária. O período de contribuição se estendeu de 7 de junho a 6 de julho de 2012, com reunião presencial na cidade de Brasília, aqui no Distrito Federal, e fizemos essa reunião no último dia 5 de julho de 2012. Em 7 de agosto de 2012, a proposta consolidada da revisão tarifária, após avaliação das contribuições trazidas na audiência pública 42 de 2012, foi encaminhada à SEB e ao seu Conselho de Consumidores, para suas considerações finais. Estas, quando pertinentes, foram incorporadas à nota técnica 291 SRE ANEL, que detalhou o resultado final da revisão tarifária da SEB. Por sua vez, a SRD, mediante o ofício número 70, de 14 de fevereiro de 2012, encaminhou à SEB a proposta preliminar dos limites para os indicadores de DEC e FEC para o período de 2013 a 2016. Em 23 de março de 2012, por meio da correspondência número 124, a SEB apresentou uma manifestação quanto à proposta de limites para os indicadores de continuidade. Por intermédio da nota técnica 65, a SRD especificou a proposta a ser submetida à audiência pública relativa aos limites dos indicadores. E a SRD consolidou a análise das contribuições apresentadas na audiência pública 42 de 2012, referentes ao DEC e FEC, por meio da nota técnica número 123, de 3 de agosto de 2012. A Procuradoria-Geral da ANEL conheceu da minuta de resolução homologatória, que diz respeito ao processo tarifário, e da minuta de resolução autorizativa, que diz respeito aos indicadores de qualidade, e as referindo ao relatório. Procuradoria. Confirmar se existe um pedido de sustentação feito pela SEB. Questiono se o representante da SEB se encontra presente. Não se encontrando. Procuradoria. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Conforme é detalhado na nota técnica número 291 da SRE, aplicando-se as metodologias definidas no módulo 2 do PRORET, a terceira revisão tarifária periódica da SEB distribuidora conduz a um efeito tarifário médio para os consumidores cativos da distribuidora de 1,54%. Destaca-se que, entre agosto de 2011 a julho de 2012, o IGP-M acumulado foi de 6,7% e o IPCA de 5%. O reposicionamento tarifário calculado foi de 1,81%. A ele foram adicionados os componentes financeiros, que correspondem a 0,97%. E, finalmente, foram subtraídos os componentes financeiros incluídos no reajuste tarifário anterior, correspondentes a menos 1,24% da receita. Essas movimentações tarifárias, combinadas, resultaram no efeito médio percebido pelos consumidores de 1,54%. E o gráfico 1 demonstra o cálculo do efeito médio para os consumidores em função da revisão tarifária. Então, nós temos a parte econômica, com elevação e um reposicionamento de 1,81%. E, considerando os financeiros que saem e entram, o efeito para o consumidor de 1,54%. E a tabela 1, ela sintetiza o efeito médio para o subgrupo classe tarifária. Nós temos que, para o consumidor B1, que abrange o grupo residencial, a proposta tarifária que dá SEB é uma redução de 0,66%. As tarifas dos consumidores A2 foram impactadas pela mudança do custo marginal de expansão, que reduziu a participação da alta tensão no rateio do custo FIU-B, e por isso tem uma proposta de redução de 9,86%. A elevação da tarifária percebida pelos subgrupos subterrâneos, o AS, o B2, B3 e B4, em face do subgrupo B1 e pelo grupo A3A, em face do subgrupo A4, decorreu do processo de equalização entre tarifa dos subgrupos tarifários dos grupos B, AS, que é o subterrâneo, e o grupo A3A e A4, conforme estabelece o submódulo 7.3 do PRORET. Para cada subgrupo tarifário, B2, B3 e B4, definiram-se os valores apresentados na tabela 2, intermediários entre o patamar vigente e aquele definido no submódulo. O próximo passo poderá ser dado nos processos tarifários seguintes, observando os critérios de conveniência, oportunidade e modicidade tarifária, chegando-se, então, ao patamar de realinhamento tarifário da baixa tensão apresentado no submódulo 7.3 do PRORET. Então, nós temos, de acordo com o que foi consignado no submódulo 7.3 do PRORET, que a tarifa do rural, o B2, ela deve representar 70% da tarifa do residencial, do B1. Hoje, na estrutura tarifária da SEB, ela está representando 60%, e damos um passo agora com este processo, ela vai alcançar 63%. As demais classes representam 41%, deveriam representar 100%, e na proposta atual, ela passa a representar 100%. E temos que a iluminação pública deveria representar 60%, hoje representa 96%, e estamos fazendo uma transição aqui com 57%. A tabela 3 demonstra os valores de cada um dos itens da receita na revisão tarifária, o impacto de cada componente no reposicionamento tarifário, bem como a participação percentual na receita requerida. E aqui, senhores diretores, chamo a atenção para os encargos setoriais, que tem uma participação na revisão tarifária de menos 2,43%, potencializada pela redução da CCC. A questão da transmissão é praticamente neutra, representa uma variação de 0,12% positiva. A compra de energia, assim como todos os demais processos tarifários que apreciamos, e aderente aqui até os últimos dois reajustes, ela representa uma elevação de 5,24%. Sendo que os CCARs existentes estão reduzindo em menos 2,61%, a energia nova aumentando em 6,86%, os bilaterais com a representatividade de 0,24%, e Taipu representando 0,75%. No que diz respeito à parcela B, sim, aí consolidamos a parcela A, com a variação de 2,93%. No que diz respeito à parcela B, a parcela B está reduzindo 2,17%. E aqui cabe destacar o custo operacional, que está aumentando em 0,97%, todavia a remuneração está reduzindo em 1,86%, a depreciação reduzindo em 1,06%, as receitas irrecuperáveis em 0,17% de redução, e outras receitas de redução de 0,06%. Então temos que a parcela A mais parcela B leva um resultado de 0,76%. Aí tem a questão da alocação de subsídios na tarifa econômica, que tem uma representatividade de 1,05%. O reposicionamento econômico, considerando parcela A, parcela B e a alocação dos subsídios, ele alcança o valor de 1,81%, componente financeiro de 0,97%. Assim, temos um reposicionamento com financeiros de 2,78%, com a retirada de financeiros de menos 1,24% para o processo anterior, alcançamos um efeito médio para o consumidor de 1,54%, e agora eu poderei explicar melhor o efeito de cada um desses itens. O reposicionamento tarifário é de 1,81%, e ele é composto pelo impacto positivo de 2,93% em razão do decréscimo dos itens de parcela A, e pelo impacto negativo de menos 2,17% em função da redução da parcela B, e associado a isso tem a alocação de subsídios na tarifa econômica de 1,05%. Com relação à audiência pública, a diferença de maior impacto diz respeito ao custo de compra de energia devido às seguintes razões. A alteração da resolução normativa 496, de 26 de junho de 2012, que determina a consideração do montante de reposicionamento a ser contratado no leilão A-1 no custo de energia comprada no processo tarifário, o custo previsto ao CCAR de energia térmica reduziu em virtude da redução do PLD previsto, e também a redução das perdas técnicas consideradas na audiência pública após análise da SRD. O que diz respeito à perda, senhores diretores? Até um ponto que temos divergência com a concessionária. Com relação às perdas, a SRD, pela nota técnica nº 126, de 2012, coerente com o preconizado no módulo 7 do PRODIST, calculou o nível de perdas técnicas da distribuição da SEB em 7,14% da energia injetada. Ou seja, a perda técnica da SEB em relação à energia injetada é de 7,14%. Tal índice representa a redução de 1,55% em relação ao percentual disponibilizado na audiência pública, que foi de 8,69%. E vou explicar o porquê. Segundo a SRD, o cálculo submetido à audiência pública considerou alguns pontos informados pela distribuidora questionados pela superintendência durante a audiência. Diante dos esclarecimentos prestados pela SEB, a SRD rejeitou os seguintes critérios adotados pela distribuidora. Primeiro, correção do montante de perdas técnicas atribuídas às redes A3A e os transformadores A3A e A4. Não consideração das redes de baixa tensão, posteriormente enviadas pela distribuidora. E, por fim, adoção do mesmo percentual de energia sem rede associada, informado pela SEB no segundo processo de revisão tarifária. No cálculo disponibilizado em audiência pública, foi utilizada a informação da SEB, que considerou as perdas nos transformadores na tensão A3A e A4, somadas às perdas das redes elétricas na tensão A3A. Isso resultou na contabilização em duplicidade dessas perdas, fato até que a concessionária concorda, uma vez que as mesmas já são calculadas na metodologia de cálculo apresentada pela ANEL. Assim, feita a devida correção, o percentual de perda das redes A3A em relação à energia que circula no nível passou de R$ 3,97, considerado no cálculo submetido à audiência pública, para 1,54%. Esse item temos a concordância da concessionária e da área técnica da agência. Os outros dois critérios rejeitados pela SRD, até tive a oportunidade, senhoras diretores, de receber na manhã de hoje a diretoria da SEB e seus técnicos e seu corpo funcional para tratar desses temas, aqui é uma divergência entre o que a SEB entende e o entendimento que estamos adotando. Os outros dois critérios rejeitados pela SRD impactam as perdas técnicas das redes de baixa tensão, que passaram de 3,1% para 1,75%. 3,1% foi a perda adotada para a audiência pública na baixa tensão e agora, no processo final, estamos apresentando o valor de 1,75%. Isso em relação à energia que circula no nível. Primeiramente, destaca-se a desconsideração de 9.067 redes de baixa tensão, denominadas redes típicas. Essas redes foram informadas pela SEB, em resposta a uma demanda da SRD, que, em suas análises, identificou o desequilíbrio no fluxo da energia que passa pelos transformadores na tensão A4 e B pelos circuitos de baixa tensão. A SEB informou que esse desequilíbrio era devido à existência dessas redes, não informadas em um primeiro momento, por não constarem de seus cadastros. Então, estamos aqui inquestionando 9.067 circuitos de rede de baixa tensão por não estarem presentes no cadastro da SEB. Com base nessa justificativa, a SEB apresentou uma adicional de 9.067 redes de baixa tensão obtidas com base na média de comprimento de redes cadastradas. Segundo a SRD, todas as redes típicas informadas possuem o mesmo comprimento e a mesma bitola. Com essa informação adicional, a distribuidora aumentou a quantidade de redes em 78%. O número inicialmente formado era 11.582 e passou para 20.649. E o comprimento das redes na baixa tensão em 92%. Ou seja, passou de 6.981 km para 13.422 km. Apesar de ter considerado essas redes adicionais no cálculo submetido à audiência pública, a SRD entendeu que as mesmas não deveriam ser consideradas no resultado final, pois a SEB não apresentou justificativas suficientes para tanto. A última alteração com relação ao cálculo apresentado na audiência pública é referente ao parâmetro energia sem rede associada. A SRD esclareceu que esse parâmetro corresponde à energia proveniente de outros níveis de tensão para dado segmento e que não circulam nos circuitos deste, como, por exemplo, o fornecimento de energia às unidades consumidoras na baixa tensão pertencentes a um condomínio vertical que ocorra logo após o transformador da distribuidora, não existindo rede de baixa tensão associada. Segundo a superintendência, a SEB informou o valor de energia muito baixo para esses parâmetros, inconsistente com as informações do balanço de energia e com as repassadas para o cálculo do segundo ciclo tarifário. O argumento da concessionária também está embasado no cadastro desatualizado de sua rede de baixa tensão, uma vez que essas redes estão sendo desconsideradas, adotou-se, neste novo cálculo, o mesmo percentual de energia sem rede associada, informado no segundo ciclo. Já no que diz respeito às perdas não técnicas, aquelas decorrentes principalmente do consumo irregular de energia, ocasionado por fraude nos medidores e furtos, a revisão tarifária é o momento em que se define um nível eficiente dessas, por meio da comparação entre o desempenho das distribuidoras. A abordagem adotada pela ANEL para a definição dos limites de perdas não técnicas é a comparação desse tipo de perdas entre distribuidoras comparáveis. Além dessa análise, é considerado o desempenho da própria distribuidora em anos anteriores que também podem servir de referencial regulatório. Salienta-se que só é repassado para as tarifas o percentual de perdas regulatório sobre o mercado de baixa tensão, que no caso da SEB é de 2,90%, menor do que o percentual de perdas real. A tabela 4 sintetiza o cálculo das perdas não técnicas realizadas para a SEB no terceiro ciclo. Então nós temos a meta do segundo ciclo, que era 5,77%, o mínimo no histórico apurado pela SEB de 8,67%, um ajuste de unidades consumidoras sem medição de 0,12%, então pega-se a meta, o que é menor, o mínimo do histórico, a meta do segundo ciclo, aqui no caso é a meta do segundo ciclo, abate-se o ajuste das unidades consumidoras sem medição e alcança-se o valor de 5,65% e temos como benchmark da SEB as CELTINS. Como regra, o ponto de partida para o referencial regulatório das perdas não técnicas é definido pelo menor valor entre a meta estabelecida no segundo ciclo e o mínimo histórico alcançado pela distribuidora. Para a área de concessão da SEB, o gráfico 2 apresenta a evolução das perdas não técnicas regulatórias reais. Os percentuais são apresentados em termos de mercado de baixa tensão e informados em ano civil. Para o cálculo da perda não técnica realizada, obtida pela diferença entre a perda total e a perda regulatória, assumiu-se trajetória linear entre o percentual de perdas técnicas calculado pela SRD no segundo ciclo e no terceiro ciclo de 9,7%, que foi o do segundo ciclo, para 7,14%, que é o percentual do terceiro ciclo. E o gráfico, ele ressalta a evolução das perdas não técnicas regulatórias e reais. Então, nós temos na linha vermelha as perdas não técnicas realizadas, ou seja, aquilo que é apurado pela concessionária, e na linha azul a perda não técnica regulatória. Sobre a parcela A, temos que, no que se refere a essa, sobressai a elevação do custo com aquisição de energia elétrica, que impactou positivamente o reposicionamento tarifário em 2,93%. A tabela 5 detalha a variação dos montantes e dos preços contratados de energia em relação ao último reajuste tarifário. Já a figura 1 demonstra a representatividade dos contratos de compra de energia da SEB no mesmo intervalo de tempo. Então, senhores diretores, nós temos aqui um extrato do que é o mix de energia da SEB. Vale salientar aqui que a energia velha, ela está reduzindo em um montante 100 MWh expressivo. Está saindo do mix de energia da SEB 22% do seu mix, que representa energia velha. E uma energia que está sendo valorada agora a R$ 93,37. E essa energia está sendo substituída por energia nova, valorada a R$ 154,34. Nós temos que as energias e as provenientes dos leilões, que conduzem ao CCR de energia nova, está tendo uma ampliação de 44% do montante de energia nova no mix da SEB. E uma energia que é valorada a R$ 124, está sendo valorada nesse processo tarifário a R$ 154, Então, você tem uma variação de preço de 24,29%. No que diz respeito aos contratos bilaterais, esses permanecem em termos de montantes no mesmo patamar. Até porque a legislação não permite mais contratação direta. Só o que tem aqui para frente é uma redução, quando esses contratos foram infindando. E no que diz respeito a preço, eles estão passando de R$ 152,44 por MWh, para R$ 160,86 por MWh. Portanto, no mix da SEB, o contrato bilateral é aquele mais oneroso para concessão. Mas em termos de representatividade, são expressivos. Nós temos um montante de energia nova de 1.593.000 MWh, de energia velha, 1.604.000 MWh, e de contrato bilateral, 2.000.000 MWh. Então, o mix de energia da SEB está passando de R$ 111,68 para R$ 128,58. Está tendo um aumento de 15,13%. E aqui, na figura 1, a gente apresenta a representatividade desses contratos. Energia nova correspondendo a 25% dos contratos. Os bilaterais, com sua maior proporção, em 31%. Energia velha, mantendo um percentual de 25%. Então, houve uma descontratação. Antes, ela representava 32% do mix, agora passa a representar 25%. Esse é o mix da SEB. A respeito do aumento do custo com a aquisição de energia, Evidencia-se a redução dos percentuais regulatórios de perdas da distribuição em relação aos considerados no ciclo anterior, já discutido nesse voto. A redução das perdas técnicas em menos 1,93% do percentual regulatório sobre a energia injetada e das perdas não técnicas de menos 0,74% sobre o mercado de baixa tensão representam, respectivamente, redução do reposicionamento tarifário em 1,28% e 0,26%. Registra-se o aumento da participação de energia nova proveniente dos leilões no portfólio de contratos da SEB. Esse aumento foi fruto da redução dos CCARs de energia existente num montante de 33 MW médios, ao mesmo tempo que do aumento de 44 MW médios dos CCARs de energia nova, especialmente os de energia térmica. Como os leilões de energia térmica têm preço superior ao custo médio da distribuidora, o aumento da participação desses leilões impactou positivamente os custos da parcela A. Esse impacto foi ainda maior, considerando-se a variação de 33% do preço previsto para o PLD do próximo ano tarifário, ou seja, R$ 139,16 por MWh, sobre o preço considerado em 2011, que era de R$ 105,98 por MWh. Ainda no que tange à parcela A, revela-se a redução da previsão do encargo de CCC, de acordo com a resolução 1.291 de 2012, que impactou o índice do reposicionamento em menos 2,84. Também se destaca a redução da cota anual de RGR após a retirada das parcelas pendentes de janeiro a julho de 2011, consideradas no reajuste anterior, por força do disposto no artigo 20 da Lei nº 12.431, de 2011, a RGR teve um impacto de menos 0,81. São essas considerações a respeito da parcela A, senhores diretores. Como vimos, a aquisição de energia é o principal responsável pela elevação da parcela A. E agora vamos adentrar na parcela B, que é onde, de fato, produz efeito às regras do terceiro ciclo de revisão tarifária. Enquanto a parcela A abrange os custos não gerenciáveis das distribuidoras, os quais são simplesmente repassados às correspondentes tarifas, a parcela B, a qual consiste no objeto central das revisões tarifárias periódicas, compreende, entre os seus principais itens, o custo de administração, operação e manutenção, ou seja, os custos operacionais eficientes e o custo anual dos ativos, isto é, os investimentos prudentes realizados pela distribuidora. O gráfico 3 demonstra os fatores que contribuíram para o acréscimo da parcela B, do segundo ciclo de revisão tarifária até o último reajuste tarifário. Do segundo ciclo para cá, o crescimento da parcela B foi de 35,25%. Como se pode notar, o principal fator que favoreceu a variação da parcela B ao longo do segundo ciclo foi o crescimento de mercado, que apresentou elevação de 24,01% no período. Haverá impacto na parcela B na revisão tarifária, se os custos definidos no terceiro ciclo conduzirem ao crescimento da parcela B, relativamente ao segundo ciclo, maior que aquele resultante do reajuste tarifário. Então nós temos o gráfico que mostra a variação da parcela B ao longo do segundo ciclo, 24,1% desrespeito ao efeito mercado, menos 5,03% forma paramétrica e estrutura, e o GPM do fator X correspondeu a 14,83%. Para o reposicionamento tarifário, o valor de custos operacionais a ser considerado no terceiro ciclo é definido a partir da atualização dos custos definidos no segundo, considerando-se a variação dos índices de inflação, o crescimento do produto e o ganho médio de produtividade observado no período, conforme a equação apresentada. Ao analisar a evolução dos custos operacionais a cada ano do ciclo tarifário, ajustados de acordo com as regras do terceiro ciclo, que é a exclusão da receita com serviços taxados e do chamado custo anual das instalações móveis e imóveis, percebe-se que os valores faturados, calculados proporcionalmente à receita faturada de cada reajuste, estiveram abaixo daqueles que se obteriam pela aplicação da correção nos moldes da metodologia do terceiro ciclo, e o gráfico 4 demonstra bem isso. Que os custos operacionais ajustados nas tarifas na linha azul, e os custos operacionais de acordo com as regras do PRORET do terceiro ciclo, a linha vermelha superior. A diferença entre os custos operacionais definidos no segundo ciclo, atualizados segundo a equação 1, e os existentes hoje na tarifa, resultou em 6,64%. Isso provocou impacto no reposicionamento tarifário de 0,99%, explicado principalmente pela ampliação da rede da distribuidora. Sobre o custo anual de ativos, temos que este é formado pela remuneração do capital e pela cota de reintegração regulatória. A primeira corresponde à remuneração dos investimentos realizados pela concessionária, e depende fundamentalmente da base de remuneração líquida e do custo de capital. A segunda considera a depreciação e amortização dos investimentos realizados, e visa recompor os ativos afetos à prestação de serviço ao longo de sua vida útil, e está relacionado à base de remuneração bruta e à taxa de depreciação. Quanto à base de remuneração regulatória da concessionária, a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, a SFF, pelo memorando número 1.251, de 15 de agosto de 2012, informou que os valores adotados nessa revisão não são definitivos, em razão das discussões a respeito da validação física dos ativos realizados pela SFE. Nos termos do submódulo 2.3 da base de remuneração regulatória dos procedimentos de regulação tarifária do PRORET, aprovado pela Resolução Normativa 457, de 2011, temos que a avaliação dos ativos deve ser realizada por empresa credenciada da ANEL, contratada pela concessionária, a qual produzirá um laudo técnico que estará sujeito à validação mediante fiscalização da agência. E aí eu falo de validação contábil, que será feito pela SFF, e validação física, que será feito pela SFE. Com vista à validação da base incremental de remuneração regulatória da SEB, a SFE realizou entre 28 de maio e 1 de junho de 2012 fiscalização cujos resultados estão detalhados na nota técnica 95 de 2012. Segundo essa nota técnica, foram identificadas pela SFE divergência entre os dados constantes do laudo técnico elaborado pela empresa avaliadora Deloitte e os apresentados pela concessionária. As divergências mais significativas serão demonstradas a seguir. Passo a discorrer sobre elas. Em relação às subestações, essas divergências se referem a equipamentos não encontrados, equipamentos com características distintas do laudo, itens com data de fabricação antiga e equipamentos encontrados que não estavam presentes no laudo e no banco de obras. A tabela 6 a seguir, apresenta o resumo das unidades de cadastro auditadas e das divergências encontradas em cada uma das subestações inspecionadas, exceto para postes e condutores. Então nós temos aqui na subestinação Mangueiral, 135 itens auditados, 9 divergências, um erro de 6,7%. A maior delas acontece na subestação SE04, por 9 itens auditados, zero divergência, tem um erro de 55,6%. E fazendo a composição total, nós temos 594 itens auditados, uma divergência em 50% e um erro de 8,41%. A fiscalização das redes de distribuição constatou divergências entre os equipamentos constantes no laudo da base física da avaliadora e os encontrados no banco de dados de ODIs da Engenharia da SEB, para todos os equipamentos avaliados. A tabela 7 apresenta o resumo de todas as unidades de cadastro fiscalizadas, dos itens visitados, dos itens sem possibilidade de localização e das divergências encontradas para as redes de distribuição com tensão operativa igual ou inferior a 34,5 KV. Então, nessa tabela 7, senhores diretores, eu busco apresentar um resumo das divergências encontradas nas redes inspecionadas. Isso aqui é as divergências apresentadas pela Superintendência de Fiscalização de Electricidade, SFE. Vamos pegar aqui o que diz respeito ao transformador de distribuição. Foram auditados visitados 33, itens não encontrados 178, de uma amostra total de 211, divergência em 180 itens, ou seja, um percentual de 85,3%. Na questão dos reguladores, a divergência aconteceu 100%. Foram itens auditados visitados 0, itens não encontrados 15, de uma amostra total de 15, houve divergência em todos. E assim segue para chaves, disjuntores, condutores, em quilogramas e em metros, estruturas de postes e medidores. A SFE concluiu a fiscalização com a recomendação de que as divergências apontadas em sua nota técnica fossem consideradas pela SFF em suas análises no laudo apresentado pela SEB. Sobre as divergências apontadas pela fiscalização de eletricidade, ressalta-se que a própria SEB, por meio da correspondência 228, datada de maio de 2012, havia informado que, que as informações de quantidade e do local de aplicação de cada bem estão no sistema máximo de gestão da manutenção, que não é integrado com o sistema EVOLUIS. Por essa razão, ainda não temos como identificar para serviços realizados pela manutenção, que consta no máximo, no sistema máximo com detalhamento, o respectivo projeto de investimento ao qual ele está associado. Assim pondera a SEB. Diante desses fatos, não informamos na relação de obras realizadas no período incremental para esses projetos, a identificação bem a bem, bem nem dos locais onde eles foram realizados. Ressaltamos que, desde o exercício de 2011, o sistema máximo permite a identificação dos projetos em todas as ordens de serviços executadas pela manutenção. Em reunião realizada nessa agência, a SEB informou que as inconsistências identificadas na fiscalização estão sendo corrigidas e solicitou a realização de nova fiscalização pela SFE com vistas à validação do laudo elaborado pela Deloitte. Diante dos fatos relatados pela SFE, entende-se que os valores informados pela SFF no Memorando 1251 devem ser adotados nesse processo tarifário, de forma provisória, sujeitos à nova fiscalização do laudo emitido pela empresa avaliadora. Os valores definitivos deverão ser apurados pela SFF, antes do reajuste tarifário de 2013, e devem ter efeitos retroativos a agosto de 2012. Além disso, entende-se necessária a abertura de processo específico para apurar os procedimentos adotados pela empresa avaliadora na elaboração do laudo de avaliação, bem como as razões das divergências apontadas pela fiscalização da ANEL. Aqui, senhores diretores, o que está acontecendo é uma divergência no que diz respeito aos ativos físicos. No que diz respeito à parte contábil, a SFF valida os números da empresa com pequenos ajustes. Entretanto, no que diz respeito à parte física de identificar os bens, a superintendência de fiscalização não teve sucesso na fiscalização que fez. Então, diante dessa dicotomia, temos a parte contábil, poderíamos dizer que está bem organizada e aferida pela nossa superintendência de fiscalização, cotejado com a parte física, onde está tendo esse problema de se encontrar os bens na rede da concessionária. optou-se aqui, devido à consistência dos dados apresentados na parte de contabilização, adotar o número de base valorado pela SFF e dar um prazo de mais um ano para que a fiscalização, a SFE, faça nova fiscalização na base da SEB, para daí sim, tendo a consistência da contábil com a consistência física, poder promover a blindagem da base, do incremental do terceiro ciclo. Quanto à remuneração do capital, houve redução de 26,89% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas, o que representou um impacto de menos 1,86% sobre elas. A situação adveio da queda da UOC de R$ 9,95 para R$ 7,5 e pela redução da base blindada, da base líquida, em outros 1%, o que acarretou o crescimento da base de remuneração líquida menor que o da parcela B e o gráfico 5 apresentam isso. Quanto à cota de reintegração regulatória, houve redução de menos 25,32% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas, o que representou um impacto de menos 1,06% sobre elas, por causa do menor volume de investimentos ocorrido nas datas bases do segundo e do terceiro ciclo, base incremental, reduzindo a base de remuneração bruta em 7,9%. A redução da taxa média de depreciação de R$ 4,25 para R$ 3,67 contribuiu para a redução da cota de reintegração regulatória em outros 17,4% adicionais. E o gráfico 6 ilustra isso. Sobre o ajuste da parcela B em função dos investimentos realizados, temos que no segundo ciclo, definiu-se por meio da resolução normativa 234-2006, que na hipótese de os investimentos realizados pela distribuidora para a terceira revisão tarifária terem sido inferiores aos estimados por elas quando da realização de sua segunda revisão, o fator X da segunda revisão tarifária seria recalculado. E no caso da SEB, considerando que os investimentos realizados informados pela empresa entre agosto de 2008 e julho de 2012 foram inferiores aos valores previstos no segundo ciclo, o fator XE definido no segundo ciclo de 0% foi recalculado para 1,57, reduzindo a parcela B em R$ 10.674.000. Sobre o impacto da revisão tarifária na composição da receita, temos que os gráficos 7 e 8 apresentam a participação de cada segmento de custos na composição da receita da distribuidora sem contributos, ou seja, a proporção da fatura de energia elétrica que se destina à atividade de geração, compra de energia, transmissão e distribuição, incluindo os custos de operação e manutenção, a depreciação dos ativos e a remuneração do capital investido e o pagamento dos encargos setoriais, bem como dos tributos. Então nós temos aqui no gráfico 8, que diz respeito à composição da receita com tributos, que o custo de distribuição representa 18,26%, custo com aquisição de energia 40,74%, custo da transmissão 5,84%, encargos setoriais 10,74% e os tributos ICMS, PIS e COFINS 24,41%. Isso significa dizer, senhores diretores, que numa fatura de R$ 100,00, a parcela que diz respeito à concessionária de Brasília, a SEB, representa R$ 18,26,00. Sobre o fator X, quanto ao fator X, este tem dois componentes definidos no modelo de revisão tarifária. Primeiro é o componente PD e o componente T. O componente PD almeja estimar o ganho de potenciais de produtividade de uma distribuidora em função da produtividade média do setor, do crescimento do mercado e do número de unidades consumidoras da própria empresa. E na revisão tarifária da SEB, o valor do PD é de 1,59%. E o componente T do fator X pretende estabelecer a trajetória da definição dos cursos operacionais regulatórios. Essencialmente, trata-se de transição entre metodologias diferentes para a definição do curso operacional eficiente. Para sua determinação, é feita a análise comparativa da eficiência da distribuidora, considerando-se o nível eficiente dos cursos de outras distribuidoras e as características das áreas atendidas. A partir dessa segunda análise, é estabelecido o intervalo de cursos operacionais eficientes esperados. As variações entre os cursos definidos no segundo ciclo, atualizados pela equação 1 mostrada nesse voto, e os valores contidos no intervalo de cursos operacionais, são consideradas no cálculo componente T do fator X, de modo a se estabelecer a trajetória ao longo do ciclo tarifário entre os resultados da aplicação das duas metodologias. Quando o valor dos cursos operacionais atualizados, segundo a equação 1, estiver contido no intervalo de cursos operacionais eficientes, não haverá aplicação do componente T. Caso contrário, o cálculo será baseado na diferença entre o valor da equação 2 e o limite mais próximo do intervalo de cursos operacionais, conforme a equação 2 a seguir, e o valor do componente T terá uma limitação de mais ou menos 2% para chegar dentro do intervalo. No caso da SEB, conforme mostrado na tabela 8, o valor desses cursos operacionais para o reposicionamento tarifário é de R$ 224.376.923, dentro do intervalo de cursos operacionais estabelecidos para a SEB, logo, o componente T é zero. A partir do reajuste de 2013, nós teremos o componente Q do fator X, que vai refletir a questão da qualidade do serviço na tarifa. Dessa maneira, o fator X a ser deduzido do IGPM nos reajustes tarifários até a próxima revisão tarifária será de R$ 1,59, valor esse que será acrescido no componente Q. Sobre os componentes financeiros, eles estão apresentados na tabela 9, e dentre os com valores positivos, destacam-se a CVA em processamento, devido ao aumento em 2012 dos encargos setoriais do PROINFA e de CDE, e os custos de sobrecontratação realizada no ano civil de 2011, devido ao baixo PLD de 39,21, no qual a sobra de energia foi liquidada. O impacto desses itens financeiros foi amenizado pela apuração da neutralidade dos encargos setoriais após o crescimento de 2,2% do mercado de fornecimento. E com relação ao manual de controle patrimonial, o valor considerado nessa revisão para sua implantação é provisório, uma vez que a ANEL ainda definirá os parâmetros regulatórios para aferir o seu valor. E no que diz respeito aqui à SEB, a implantação do manual de controle patrimonial representa R$ 2.468.324. Essas são as considerações a respeito do processo tarifário. E no que diz respeito aos indicadores de qualidade, senhores diretores, eu passo ao gráfico 9, que se encontra abaixo do parágrafo 72, para apresentar o valor apurado de DEC-FEC de 2006 a 2011, esses se encontram nas barras, e as linhas apresentam as metas regulatórias. Nós estamos propondo aqui para 2013 uma limite de duração de interrupção de 11,71 horas, chegando em 2016 com 9,97 horas, e uma frequência de interrupção de 11,21 vezes em 2013, chegando em 2016 com 8,47 vezes. E quanto aos indicadores, a gente percebe que a SEB em 2010 e 2011, no que diz respeito ao DEC, a duração, ela transgrediu o indicador regulatório, e que no diz respeito ao FEC, a frequência, ela encontra-se bem próxima, transgredindo praticamente igualando no ano de 2011, e devido a isso, e devido à mudança que promovemos no nosso regulamento, buscando dar estímulo à qualidade do serviço, em 2010 foi realizada uma compensação aos consumidores de 4,485,000, e no ano de 2011, de 5,650,000. Passa o dispositivo de voto, fundado nos fatos aqui relatados, no que consta nos autos do processo nº 48,500,0009,28,2012,21, e 48,500,0005,49,2012,31, voto pela aprovação dos resultados provisórios abaixo detalhados, e como a resolução anexa da terceira revisão tarifária periódica da SEB. E aqui, senhores diretores, eu digo provisório devido à base, que diante da inconsistência que identificamos no processo, ela não é passível de ser blindada. Então, o efeito médio ao consumidor é de 1,54%, composto pelo reposicionamento tarifário de 1,81% pelos componentes financeiros, e 0,97% e pela retirada dos componentes financeiros do reajuste anterior de menos 1,24%, pelo componente PD do fator X de 1,59%, pelo componente T do fator X de 0, e o referencial regulatório de perdas apresentado na tabela, ou seja, a perda técnica de 7,14%, perda não técnica sobre o mercado de baixa tensão de 4,45%, e também pela emissão de resolução autorizativa como a minuta anexa, a qual fixa os limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC para o ano de 2003, para o período de 2003 a 2016. Voto ainda, senhores diretores, por determinar que a SFE realize nova fiscalização do laudo de avaliação emitido pela empresa avaliadora e que seu resultado seja considerado pela SFF na apuração dos valores definitivos da base de remuneração regulatória da SEB para o terceiro ciclo, que deve ocorrer antes do reajuste tarifário de 2013, ou seja, no reajuste tarifário de 2013, temos que ter esta clareza, esta definição, e que esses terão efeitos retroativos a partir de agosto de 2012. E voto também por determinar que a SFF instaure o processo específico com o objetivo de apurar os procedimentos adotados pela empresa avaliadora na elaboração do laudo de avaliação, bem como as razões das divergências apontadas pela fiscalização da ANEL. E essa disposição se faz necessária, porque o laudo apresentado pela empresa avaliadora, quando vai ser examinado pela fiscalização, encontra-se divergências contundentes. É o voto. Em discussão? Só duas observações. Pelo que eu entendi, talvez lá no item 47, não sei se entendi corretamente, talvez tenha uma imperfeição naquela tabela, que lá tem uma, no item 47, diz que tem uma, na última linha, você até usou como exemplo, na SE 04, que lá tem exauditados 9, divergência nenhuma. Então, e esse 55%, talvez aqui a divergência tenha alguma coisa em torno de 4 a 5, para dar os... Aí, aproveitando esse ponto, eu não fiquei com uma dúvida do encaminhamento. Na verdade, pelo que eu entendi, se fez a fiscalização por parte da SFE, com relação aos quantitativos do laudo, e a SFE identificou um conjunto de inconsistências, que estão aqui relacionados com itens que estão inconsistentes. Portanto, do seu ponto de vista do quantitativo, sugere que tem uma imperfeição no laudo, precisa ser superada. Não sei se aqui, então, seria o caso de uma nova fiscalização, ou de representar o laudo, tendo superado esses defeitos, essas deficiências da parte física, porque talvez outra fiscalização vai confirmar, ou até, eventualmente, ampliar essas divergências. Então, está sugerindo que se a fiscalização aponta esse nível de divergência, é porque o laudo tem imperfeições, precisam ser corrigidos. Aí, eu não sei se entendi também corretamente, mas parece que o caminho é. A empresa, junto à avaliadora, ou, eventualmente, outra avaliadora, aí, problema da empresa, precisa apresentar um laudo que tenha o físico melhor consistido. Porque aí, a fiscalização seria feita em cima de um laudo, ou corrigido, ou um novo laudo, eventualmente. E aí, a outra dúvida, porque quando abre aqui, lá na decisão, eu entendo que a empresa avaliadora credenciada, no caso, a Deloitte, ela tem lá um nível de responsabilidade com relação ao trabalho que fez. Mas o trabalho que ela fez foi um trabalho contratado pela distribuidora. Então, também, a bem da verdade, a responsabilidade final pelo laudo é da distribuidora. Ela que tem que gerir essa contratação junto à empresa, e ela é que apresenta o laudo, que tem lá uma metodologia, uma autonomia, do seu ponto de vista técnico, que a avaliadora precisa observar. Quer dizer, não é relevante para o que nós estamos decidindo. Porque o que nós estamos decidindo, pelo que eu estou entendendo, a proposta do relator é da gente aprovar a revisão em caráter provisório e, no curso do próximo período tarifário, agora de agosto 2012 a agosto 2013, será superada essa questão do laudo e nós vamos deliberar novamente a revisão agora para torná-la definitiva. Estou entendendo assim. e para depois, na sequência, deliberar o IRT de 2013, porque o 2013 vai ter que... ele vai repercutir nessa revisão definitiva. Eu não sei se entendi corretamente esse encaminhamento. Romeu, você está correto. A proposta é justamente essa. Vejam só. Na relatoria desse processo, me deparei com a seguinte questão. Nós temos o nosso procedimento que diz que a base incremental para ser blindada, ela tem que ser sujeita a duas verificações. Uma da parte contábil e uma da parte física. E é feito um laudo, um laudo de avaliação pela empresa avaliadora, em que pese seja contratada pela SEB, mas é um laudo independente. Até porque é um conflito de interesses. A própria avaliadora vai avaliar os bens da concessionária que vão permitir ao estabelecimento das tarifas. De fato, a empresa é contratada, que foi a Deloitte que fez, e contratada pela SEB. Em seu laudo, a Deloitte aponta os ativos físicos existentes e as quantidades. E aqui, na ANEL, o processo seguiu o rito próprio. A parte contábil foi toda para a SFF e tive várias reuniões com a equipe da SFF e o seu próprio superintendente garantindo que a parte contábil apresentada pela empresa de respeito a notas de aquisição, baixas, estavam muito organizadas e que ele tinha toda a convicção que diante do material que ele tinha, ele tinha segurança em aprovar aquela base. Entretanto, quando a equipe da SFF foi a campo identificar ou aferir as informações que encontravam-se no laudo, foi que nos deparamos com um problema que eu procurei sintetizar nessas tabelas. Ou seja, o superintendente separou amostras de ativos e quando teve muita dificuldade, até um percentual elevado, chegando na casa de 86% de divergência. Ou seja, daquela quantidade de ativos, ele não conseguia identificar em campo aqueles ativos. Então, na qualidade de relator do processo, eu me deparei com o seguinte dicotomia. Ou eu acato provisoriamente o dado da empresa, ter uma validação da SFF, ou então eu pego o laudo que foi encaminhado e gloso ele num montante do que a superintendência de fiscalização não conseguiu encontrar em campo de ativos. diante da segurança que me foi passada pela equipe de fiscalização e também em reuniões que tive com a diretoria da empresa, eu tenho aqui toda a convicção de que o que está me parecendo nesse processo é que está faltando uma organização da informação. Eu quero crer que de fato esses ativos existem e os processos têm elementos contundentes para a gente poder estar fazendo essa afirmativa aqui. Agora, para concluir o processo, para blindar a base, eu preciso que a fiscalização conclua satisfatoriamente o processo. Então, eu acho que a forma mais ponderada, adequada de conduzir essa questão diante da segurança das informações era catar o valor encaminhado pela SFF, porém não vou blindá-lo, a proposta que trago para os senhores é não blindá-la, por quê? Porque precisa dessa campanha de campo da fiscalização do serviço de eletricidade. E conforme o senhor Rubens sintetizou, diretor Romeu, no processo tarifário de 2013, nós vamos ter que fechar a base da SEB. Se tudo correr bem, o pessoal de campo vai aferir os dados contáveis e nós vamos apenas ratificar o valor que está sendo proposto aqui. Só que ele pode estar sujeito a ajustes, a gente só vai ter condições de se ter essa certeza após uma nova avaliação da fiscalização do serviço de eletricidade. Não, isso eu compreendo, como eu disse, eu acho que o encaminhamento é esse mesmo. O fato é que tem uma base de ativo que não está validada, portanto, tem a proposta que ele fique provisório e será revisitado ou para torná-lo definitivo tal qual ele está considerado agora ou esse valor ajustado pelo resultado do novo trabalho de fiscalização. Isso eu acho que eu não tenho nenhuma observação fazendo o encaminhamento. Estou dizendo é o desdobramento, porque na minha cabeça não existe validação de laudo financeiro sem ter ele uma correspondência com o físico. Aliás, para mim, tanto laudo como fiscalização tem que caminhar nessa direção. O laudo nada mais é do que um quantitativo valorado por uma regra estabelecida. E nós temos uma regra estabelecida. assim, eu não vejo muita lógica encaminhar em paralelo validação financeira com validação física. Eu acho que talvez até mesmo o nosso processo de validação talvez careça de um aperfeiçoamento, porque eu acho que o que tem que fazer é um trabalho conjunto. Eu estou validando um quantitativo que dá consistência a um laudo, que é uma relação, um laudo nada mais é do que uma relação de todos os componentes daqueles físicos daqueles ativos, atribuindo valor a ele segundo uma regra estabelecida. Não é isso? Então, se a quantidade física tem problema ou tem dúvida ou não conseguiu ser validado, por decorrência o financeiro correspondente está em subjúdios. Então, eu acho que nesse caso talvez esse trabalho é que precisa ver melhor forma de fazer não, novamente, não interfere no encaminhamento, mas eu digo para também não ficar uma encomenda não muito clara, senão corremos isso de chegar lá em 2013 e a coisa não está bem encaminhada, porque na minha maneira de ver a concessionária, eu volto a dizer, ainda que tenha uma autonomia técnica avaliadora, quem tem a responsabilidade regulatória de entregar o laudo consistido, validado e correto é a concessionária. Então, a avaliadora, essa que está aí, ou eventualmente se a concessionária entender que o laudo não tem qualidade, aí é um problema da concessionária, ela deve apresentar se essa trabalho de validação física que foi feito, de fato, tiver esse nível de imprecisão ou de distorção ou de inconsistência que aqui foi apresentado, é um laudo que ele precisa ser eventualmente até refeito. Então, o que eu quero dizer é que a gente precisa ser apurado se o laudo de fato está com um nível de problema que impede a sua validação física e eventualmente precisa fazer um outro laudo ou se o laudo tem como ser corrigido, corrija o laudo ou até mesmo pode ser, como você disse, eu acho até que tem boa chance de ser isso mesmo, ter uma imprecisão, uma falha na maneira que foi cotejado lá o levantamento físico feito pela fiscalização com o laudo feito pela avaliadora, porque não é possível que tenha esse nível de inconsistência aqui. Então, eu estou só reforçando talvez a importância de, na sequência, abrir essa frente de uma maneira bem articulada para ver quais os passos, qual é a agenda de trabalho para chegar lá em agosto, próximo de agosto de 2013, ter o laudo corrigido ou superado dessas questões para ele merecer, vamos dizer assim, o carimbo de base aprovada, definitiva para fins do cômputo no processo tarifário. É só esse encaminhamento, não aqui da decisão que nós estaríamos tomando, porque se o laudo não está validado, tem jeito, tem que ser provisório ou, numa outra alternativa que parece que a nossa norma permite, é arbitrar a base, a nossa norma tem lá uma previsão de uma possibilidade de arbitrar a base, agora a de considerar provisória também é uma alternativa. Exato, a gente usou do Instituto de Arbitrar a Base uma vez no caso da Amazonas, não foi isso? Agora, por quê? Porque no caso da Amazonas, ele difere um pouco aqui da SEB, que na Amazonas a gente não tinha nem o laudo contábil, aqui não, aqui tem uma peculiaridade que o laudo contábil parece que atende todos os nossos pré-requisitos do nosso regulamento, daí porque a gente está recepcionando esse número. E tem uma novidade, Romeu, que é o seguinte, foi feito o laudo pela avaliadora, foi feita a campanha de fiscalização e posterior a isso, identificada essa divergência, a avaliadora fez ajuste em seu laudo. E diante desses novos ajustes, não teve mais tempo hábil para alcançar a data de hoje, nova campanha da SFA no processo. Então, daí o porquê que a gente está pedindo para aferir essas informações. Mas tem que se ter essa clareza que o laudo contábil tem que andar com comitante com físico, não é possível que se tenha duas informações em que uma depende da outra tomar rumos tão distintos como aconteceu aqui. E tem que se tomar esse cuidado para que no processo tarifário de 2013 a gente tenha essa informação com clareza para que nos permita de fato promover a blindagem do incremental da SEB. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Eu também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu aprovar a revisão tarifária periódica da SEB com efeito médio ao consumidor de 1,54%. de 1,54%. Obrigado.